Música Patrícia, você está preso porque você é acusado de ter agredido pelo menino Você e seu marido é acusado de ter agredido ele, de quase matar a criança O que vocês me dizem sobre isso? Ai, eu não vou fazer isso daí, eu estava muito bêbada, eu estava bêbada, mas jamais eu Você estava bêbada, você mora onde? Moro aqui no Caximbo Lá de lá da ponte, região de Curitiba já Vocês agrediram a criança de dois meses? Não, eu não mati Quem que agrediu a criança? Não sei, eu estava bêbada, eu estava só com ela no colo, aí quando minha comadre pegou Minha comadre falou, Patrícia, minha mulher está tudo machucada Ou você caiu em cima da criança, ou o teu marido bateu Mas só estava você e a criança aí dentro e o teu marido cadê? Ainda não vou analisar isso aí Vocês são dependentes, né? Não, eu bebo Você bebe? Bebo E droga vocês? Não Quem que fez esse estrago no teu rosto? Lá, a turma que me pula Vocês agrediram a criança, a população se revoltou e agrediu vocês É, agrediu eu Seu marido aproveitou a situação que estava sendo espancada e correu, vazou Correu Você ficou, você ficou e apanhou do povo Fiquei e apanhei Por que vocês agrediram a criança? Mas eu não agredi Você não agrediu? Não, eu já apanhei Como é que a criança apareceu toda machucada? Então é isso, eu estava bêbada, não me lembro mesmo Jamais que eu fazia isso, meu filho não deu mal pra ela É uma garotinha de dois meses? É O que que você tem a dizer sobre isso? Ah, que eu não tenho culpa mesmo, eu não vou fazer isso da minha filha Porque sim, fui eu, eu estava bêbada, eu amo meu marido Mas ele não estava lá, disseram, não, ele não estava, só estava você com a neném, Patrícia Aí eu falei, mas eu vou me lembrar? Eu estava caindo de bêbada, eu fui no meu filho, estava caindo de bêbada mesmo Bebada e sentaram a mão na criança? Não, eu não Tua família mora onde? Moro em Curitiba Estão todos de Curitiba, qual bairro lá? Vila Guaíra Vila Guaíra É Só você, teu marido e a criança morava ali no Caxim É Quantos anos você tem? 33 33 anos, Patrícia Do Rocil Fernandes de Liga Tem alguma passagem policial? Não, primeira vez O que que você faz de ofício? O que que você faz de ofício, profissão? Eu sou vando de casa Dolar? É Dolar Não tem antecedentes? Não Beleza Superintendente Edson Costa, Delegacia de Araucária Costa, a respeito da apreensão dessa moça, dessa mulher aí Que supostamente agrediu a criança de dois meses, o filho E veio parar na delegacia Como que foi desenrolar essa situação, Costa? A Polícia Militar recebeu uma denúncia aí Que havia chegado no hospital uma criança muito machucada E foi constatado que seria através de uma agressão por parte dos pais E o Conselho Tutelar junto da Polícia Militar conseguiram localizar essa pessoa Sendo que também na hora da localização lá, moradores, as pessoas revoltadas com o fato Vieram tentar linchar essa pessoa Também machucaram a mãe, a mãe totalmente transtornada, embriagada Falou que não sabia o que tinha acontecido, perdeu até a memória da situação Mas segundo o que testemunha as pessoas É a mãe e o pai que teriam agredido essa pessoa Essa criança Qual que é o estado dessa criança, Costa? Hoje, segunda-feira, essa agressão Passa no final de domingo É interessante que ela chegou semi-morte, essa criança no hospital E agora, segundo informações que tivemos ali A criança está já recuperando bem Se Deus quiser, ela vai ser recuperada Ela reagiu bem à agressão violenta por parte dos pais O pai dessa criança, o senhor tem a identificação do mesmo? O pai é o Alessandro Cardoso Ele é uma pessoa assim que já teve, também é alcoólatra, né? E ele já teve passagem lá em Guaratuba Por pessoa alimentícia, através da primeira mulher dele, da esposa dele A primeira esposa Então ele ficou preso um mês lá, sendo liberado posteriormente A mãe não tem antecedentes, né? A mãe não A mãe tem 32 anos e não tem antecedentes E também é alcoólatra Procedimento agora com essa situação, com essa mãe, com essa criança E até com o pai que é foragido Qual que é o procedimento a partir de agora, Costa? Bom, a mãe está autuada em flagrante Vai ser encaminhada lá para a delegacia do Quatro Bates Que é a delegacia que acorde as mulheres presas E o pai, eu acredito que o nosso delegado vai pedir a prisão preventiva dele E daí nós vamos tentar prendê-lo Juntamente com o apoio da polícia do Quatro Bates Com relação a uma criança, qual que é a situação com ela e esse casal de pais? Eu acredito que deve haver uma apreensão na criança Por parte do Conselho do Internado Vai encaminhar essa criança Para os devidos cuidados Vai ficar à disposição da juíza da vara de infância de Aralcária A criança está internada em Aralcária No Pronto Atendimento Infantil de Aralcária Exatamente Vai ficar internada ali até se recuperar Posteriormente A isso Acredito que a Justiça vai tomar as províncias E tirar da posse dos pais dessa coisa